Eu emagreci 80 quilos e agora você vai saber tudo que eu faço na academia, como é meu treino, conta aí Álvaro. Antes do Álvaro falar, tenho que voltar, eu penso que foi sempre assim, fitness? Não, vamos voltar no tempo, olha lá, 2013 gente, olha a situação do ser humano, pois é, sempre fiz, olha a dica, sempre fiz musculação e aeróbico, esquece essa história de que musculação engorda, tira isso, pelo amor de Deus, da tua mente. Realmente, enfrentei o medo de ir para a academia, o medo dos olhares, o medo das pessoas e fui, ninguém podia fazer por mim. Então, para fixar na tua mente, enfrenta, vai lá, faça por você, tá bom? Você vai ver todo o resultado, olha aí o resultado que já deu no meu corpo e agora sim o Álvaro vai explicar meu treino. O treino do Jorge é dividido em três partes, então a parte de aquecimento, na qual a gente faz mobilidade, fortalecimento de core, a parte principal, onde a gente utiliza o HIIT, né? Treino intervalado de alta intensidade. Álvaro, explica para a gente o que é HIIT. O HIIT é o treinamento intervalado de alta intensidade, a gente utiliza o implemento sobrepeso, né? Também o peso corporal, e é por tempo, então a gente tem um tempo que executa e um tempo que a gente descansa. Isso a gente trabalha com essa cardíaca média um pouco mais alta. É, e vocês acham que é fácil ser fitness, gente? Vocês acham que acabou por aí meu treino, não acabou nada, Álvaro, bora lá, o que tem mais? Na parte final, última parte, a gente, para aumentar um pouco o volume da sessão do treino do Jorge, a gente faz a parte aeróbica, a qual ele fica um tempo maior no mesmo ritmo ali, uma intensidade controlada, ou na esteira, ou no elíptico, ou até mesmo na escada, para poder aí potencializar queima de gordura, no caso, que é o que é o tipo dele. E vamos relembrar tudo o que eu faço. Eu começo com o aquecimento, depois eu faço musculação junto com o meu HIIT e depois eu vou para o aeróbico. Gente, eu não fico mais de uma hora e vinte, uma hora e trinta na academia, tá bom? Vamos emagrecer, gente!